E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar explicando a você como é que você pode estar criando um Orb aqui no Roblox. Eu simplesmente fiz todo um sistema pra você, certo? Você vai pegar o meu sistema e você vai modificar do jeito que você quiser. Quantos estágios você quiser, a questão da decoração é com você, você que se vire. É só o sistema que eu simplesmente adaptei aqui, certo? Pra você estar conseguindo criar um Orb aqui no Roblox. Já está simplesmente tudo configurado, tudo certo, eu simplesmente vou estar dando pra você, certo? E eu vou estar explicando aqui pra vocês sobre esse sistema e como você pode estar criando um Orb aqui no Roblox. Como vocês podem ver, já está aqui um Orb que eu já botei como teste, só pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Então tem aqui o Checkpoint, como vocês podem ver, você simplesmente faz o obstáculo que você quer. Quando você encosta aqui no Checkpoint, ele vai estar aparecendo aqui o Checkpoint já coletado e o Checkpoint vai ficar vermelho. Ou seja, o Checkpoint que você pegou, ele vai ficar vermelho. Ah não, vamos supor que eu simplesmente vim aqui e coletei aqui o outro Checkpoint anterior, será que vai salvar? Não galera, quando você der Reset, ele vai estar configurado certinho. Ele vai spawnar o último que você coletou, né? Que no caso é esse vermelho aqui, os outros estão tudo verde, como vocês podem ver. Aquele é o inicial, então ele fica verde. Você passa aqui nos outros obstáculos e vai pegando aí o Checkpoint. Aqui embaixo, como vocês podem ver, vai estar contando a questão da porcentagem e também vai estar informando a vocês a questão do estágio. Então eu estou aqui no estágio 2, como vocês podem ver, e conforme eu vou pegando, ele vai estar contando aqui e também contando as porcentagens até chegar em 100%. Simplesmente esse é o sistema, tá certo? Tem aqui a questão da Game Pass, quando você clica, você pode estar comprando a Game Pass que você quer. Aqui você pode configurar do jeito que você quiser. Eu coloquei 3 molas aqui, né, de teste. Então uma mola de velocidade e regeneração para aumentar a sua vida. E a questão da gravidade. O preço você bota também do jeito que você quiser. Eu vou estar ensinando a vocês como é que se faz isso, certo? Então aqui você pode estar botando qualquer tipo de GA que você quiser. Eu botei mola, mas você pode botar o estapete voador, você pode botar o refrigerante do Roblox, enfim. Qualquer tipo de GA você pode botar aí no seu hobby. Aqui é o Skip, então quando você dá um Skip, ele vai para o próximo estágio, certo? Então eu estou no 4. E eu comprar esse Skip, eu vou para o estágio 5. Então ele está contando certinho. Tem aqui a classificação também, que eu vou estar mostrando aqui também. A questão do estágio, então para quem está no computador pode estar vendo aqui. E aqui embaixo, quem está no celular pode estar vendo aqui, né, velho? Ah não, Skip, mas eu quero um tipo de parkour um pouquinho mais desenvolvido, né? Quando a gente sair do jogo e entra no jogo, ele vai estar salvo no último estágio que ele ficou, né? E é simplesmente isso, galera. Eu já fiz para vocês. Já está tudo configurado. Então eu entrei aqui no jogo, fui até o estágio 4, saí e entrei de novo. Vocês podem ver que eu já continuei aqui de onde eu parei. Que no caso é o estágio 4. E assim você vai, vai avançando até simplesmente chegar no último estágio. E aqui é só para você ter uma ideia de como esse sistema de hobby, ele funciona. É um sistema de hobby clássico, mas está muito bem completo. Onde tem o sistema aqui de guia, o skip, a loja. Tudo configurado, tudo certinho, certo? A classificação e basicamente é isso. O sistema de salvamento, quando você sair do jogo e entra, ele vai estar onde você parou. E é isso, beleza? Agora vamos estar entrando aqui no Roblox Studio. Eu vou estar explicando para vocês sobre esse sistema. Só que antes da gente entrar aqui no Roblox Studio, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para vocês. Do sistema, certo? Então está aqui o sistema hobby. Você vem aqui, você compra. E também a música de fundo, se caso você quiser estar adicionando uma música de fundo para o seu hobby. Então você vem aqui, você compra. Tem esses dois modelos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês. A questão dessa música de fundo, você pode estar adicionando em qualquer jogo que você tem aí no Roblox. Não é só específico para esse do hobby que eu estou explicando aqui para vocês, não. É qualquer mapa do Roblox. Qualquer jogo que você está criando. Esse sistema aqui de música, ele funciona, certo? Então eu já vi ele pensando já nisso para ele funcionar em qualquer jogo aí que você queira criar, certo? Pronto, abrindo aqui o Roblox Studio, você simplesmente pode estar escolhendo qualquer um desses modelos aqui. Até o mais clássico que não tem nada ou algum modelo aqui que já tenha incluso. Não recomendo você escolher esses daqui que tem algumas construções. Porque a gente vai estar criando um hobby, então não faz muito sentido, né? Eu vou pegar esse modo clássico aqui do Roblox. Então esse clássico hobby, eu vou estar clicando nele e vou estar criando, certo? Um mapa aqui no Roblox. A primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar esse jogo dentro do Roblox. Então a gente clica aqui na configuração do jogo. Clica aqui para salvar na Roblox. Você escolhe o nome que você quer, eu vou botar Obtesting. Vou botar a descrição, você bota o que você quiser. Aqui é a questão do criador, então você pode estar escolhendo qual grupo você quer salvar. E se você quer salvar aqui no seu perfil do Roblox, eu vou botar aqui no perfil do Roblox. Aqui é a questão do dispositivo, então quais pessoas podem estar entrando no seu jogo. Então computador, telefone, tablet. Eu recomendo vocês deixar esses três ativados. Não recomendo vocês ativarem o VR em nenhum console. Porque se você ativar um desses dois, ou ativar os dois, você precisa adaptar o seu jogo para VR e você precisa adaptar o seu jogo para console. Se você não sabe fazer isso, então não recomendo você ativar essas duas opções. Aqui ó, criação e equipe, compartilhamento de dados. Eu deixo sempre ativado, isso aqui não faz muita diferença, certo? Então você deixa ativado também. Clica aqui em salvar e pronto. Você salvou o seu jogo no Roblox. Agora você tem um jogo já aqui no Roblox. Ele vai estar saindo, vai estar entrando novamente. É basicamente isso. Quando você salvar já o seu jogo no Roblox, você clica aqui na configuração do jogo novamente. Você vem aqui, galera, em segurança. Clicou aqui em segurança, você ativa essas três primeiras opções. Permitir solicitações HTTP. Você bota essa segunda opção, permitir acesso do estúdio aos serviços API. E você também ativa essa opção, permitir vendas de terceiro. Ativa esses três, certo? Esse último aqui, galera, que no caso é esse terceiro. Permitir vendas de terceiro é caso você quisesse vender algum item aí no seu mapa, né? Alguma coisa. Aí você ativa ou não. Eu deixo sempre ativado, galera, esses três. Porque se no futuro você quiser fazer alguma atualização ou tal. Se você quiser botar alguma coisa no seu mapa para você vender e ganhar comissão. Se essas opções aqui não estiverem ativadas, provavelmente vai dar muito erro. E você vai quebrar a cabeça e não vai nem saber o que é que está dando um erro. Então sempre deixe ativado essas três opções. Clica aqui em salvar e é basicamente isso. Agora bora começar, galera. Quando você já comprou o meu modelo aí, né? Do sistema. Você vai estar vindo aqui em Exibir. Você vai estar ativando aqui a caixa de explorador e a caixa de propriedade. Então a caixa de explorador vai estar aparecendo essas opções aqui, certo? E a caixa de propriedade também vai estar aparecendo essas opções aqui. Para você ativar a caixa de ferramenta, você clica aqui nessa opção. A caixa de ferramenta. Então clicou aqui nessa caixa de ferramenta. Agora você vem aqui no seu inventário. Vem aqui em Meus modelos. E pronto. Vai estar aqui os dois primeiros que caso você comprou. Vamos ativar primeiro a música de fundo que é o mais fácil, né? Então você clica na música de fundo. Clica aqui em OK. Clicou aqui na música de fundo, galera. Vai dar esses erros aqui. Por quê? Por quê, galera? Eu estou usando umas músicas aqui que é só para o meu mapa específico. Então por isso que vai dar esses erros aqui. Você vai ter que trocar o ID, tá certo? Da música. Você vai ter que colocar as suas músicas aí. Mas aqui já vai aparecer o modelo, certo? Então aqui, músicas de fundo. Você pega esse aqui do Replicar Story. Coloca aqui no Replicar Story. Aperta Ctrl, certo? No seu teclado. Vai ter essa pasta onde vai ter aqui os áudios. Que você vai ter que trocar e colocar os seus áudios, certo? Você pode botar o nome que você quiser. Pode colocar quantas músicas você quiser, certo? Eu vou botar apenas dois aqui. Então vai ter esses dois, certo? Esse aqui do Start Play Script. Você vem aqui e bota no Start Play Script. Então está aqui Start Play Script. Aperta Ctrl U. Esse script aqui você não precisa mudar, certo? Já está tudo configurado. E agora vamos ter que adicionar o nosso áudio, né? Vem aqui na caixa de ferramenta. Vem aqui em modelos. Agora clica aqui em áudios. E vamos estar adicionando uma música aí aleatória. Então, por exemplo. Eu quero adicionar esse daqui. Clicou. Clica aqui em inserir. Clica nesse outro aqui. Clica aqui em inserir. Pronto. Vai ter aqui os dois áudios, como vocês podem ver. Agora aqui na propriedade, galera. Você clica aqui no primeiro áudio. Pega esse ID aqui. Está vendo? Esse ID do primeiro áudio. Vem aqui no número 1. Que é o áudio aqui na música. No Replicar Story. E coloca aqui, né? Substitui. Pronto. Já está funcionando, como vocês podem ver. Esse segundo áudio também. Você pega a mesma coisa. Pega aqui o ID dele. Vem aqui no segundo áudio. No Replicar Story. Adiciona aqui. E pronto. Já está aí funcionando. Os dois áudios já vai estar pegando para você. Aqui você pode estar deletando. Eu só queria explicar para vocês mesmo. Como é que funciona. Para você estar pegando uma música no Roblox. E estar adicionando no seu áudio. Eu botei dois de teste aqui. De referência. Só para mostrar para vocês. Esse modelo aqui você pode estar apagando. E é basicamente isso. Já está configurada aqui a questão da música. Então quando a gente entrar aqui. No Roblox. Já está tocando. Está vendo? É basicamente isso, mano. Já está funcionando aí certinho, velho. Você pode adicionar quantas músicas você quiser. É infinito, mano. Já configurou a música. Vamos configurar agora o sistema, galera. Esse parkour aqui. Do próprio padrão do Roblox. Ele é muito paia. Ele é muito básico mesmo. Aqui não tem nada, tá ligado? Para o cara fazer. Então a gente vai ter que atualizar isso. Vamos pegar o nosso modelo. Então vem aqui no inventário. Meus modelos. Vamos pegar aqui o modelo do sistema. Como eu mostrei para vocês. Para vocês comprar, certo? Então ele já está aqui. Como vocês podem ver. Já vai ter as molas. Que eu já botei certinho para vocês. Mas você pode estar adicionando outros que você quiser. Aqui no sistema também já está tudo certo. Aqui a câmera você deleta. Todo esse sistema aqui que já vem no próprio mapa. Você também pode estar deletando. Deixa só o sistema aqui padrão do Rob. Esse aqui, galera. Do StartGee. Você bota no StartGee. Aperta Ctrl U. Esse StartPlayScript. Você vem aqui e bota também no StartPlayScript. Aperta Ctrl U. Esse ServeScriptServe. Você vem aqui no ServeScriptServe. Bota Ctrl U também no seu teclado. Para poder aparecer aqui os scripts. Esse aqui do ReplicarStory. Você também vem aqui no ReplicarStory. Aperta Ctrl U. Pronto. Está aí. Agora vem aqui no sistema. Aperta Ctrl U. Aperta Ctrl U de novo e pronto. Já vai estar aqui tudo configurado. Aqui são as músicas. Quando você pega no Checkpoint ele vai fazer um som. E aqui são a questão do Checkpoint. Então tem o número 0. E tem o número 1 aqui que você pode estar movendo. Primeiro, galera. Eu vou mostrar o básico aqui. O que você vai ter que modificar. Você vem aqui na Game Pass, certo? Do GA. E você vai ter que mudar essa Game Pass aqui do GA, certo? Vem aqui na GUI também. Vem aqui no Skip. E você vai ter que mudar esse Skip aqui. Que é o produto que você vai ter que criar. Você vem nesse frame. Vai ter esse script aqui. Você também pega ele. Que eu vou estar explicando aqui para vocês o que você tem que fazer. Primeiro eu vou estar explicando para vocês a questão da Game Pass. Então a gente vai ter que vir aqui no Criar. A gente vai ter que entrar aqui no nosso mapa, galera. Que a gente acabou de criar. No meu caso eu botei aqui OB testando. Então é esse OB aqui que você vai ter que criar. Lembrando. Se você botou no grupo, você seleciona aqui o grupo. Se você botou na tua conta, seleciona aqui na tua conta. Vem aqui no início. Já vai ter aqui experiência. Você clica no mapa que você está criando. Aqui vai ter algumas configurações. Você vai ter que descer aqui embaixo. Até chegar na parte de Game Pass. Então está aqui a Game Pass. E você vai ter que criar três Game Pass. Que é o que já está configurado aqui. Eu botei três aqui como teste. Que é para ser a Game Pass da mola, gravidade e a mola aqui de regenerar. Mas você pode adicionar mais o que você quiser. Para adicionar mais. Você vai ter que vir aqui e copiar esse último. Colocar aqui embaixo. Certo? E você vai ter que mudar esse nome para quatro. Esse nome aqui você vai ter que mudar para a sua mola. Que você quiser botar. Ou se não qualquer outro tipo de GA. Então eu venho aqui na caixa de ferramenta. Pesquiso um GA que tiver. Tem esse GA aqui da Blockscola. Você clica nele. Verifica se é um GA mesmo. É. Isso aqui é um GA realmente. Está aqui um GA. Aí você bota aqui no script. Certo? Só lembrando que você vai ter que juntar. Não pode ter nome separado. Tem que ser o nome tudo junto. Certo? Bota aqui no script. Pronto. Ele já está aqui no script. Aí você vem aqui na Game Pass. Que você botou mais um. Que é o número quatro agora. Aí você vem aqui e bota o Blockscola. Para poder estar virculando. E esse código aqui é o código da quarta Game Pass. Que você vai ter que fazer. Certo? É basicamente isso. Pronto. Agora a gente tem quatro Game Pass aqui. Vamos estar fazendo isso. Vamos estar agora criando aqui uma Game Pass. Eu vou explicar só o básico para vocês. Você vem aqui na imagem. Bota qualquer imagem que você quiser. Vem aqui na configuração da sua Game Pass. Vem aqui em venda. E bota aqui por Robux que você quer. Clica agora em salvar. Pronto. Eu expliquei para vocês como é que se cria uma Game Pass. Agora você vai ter que criar quatro. Certo? Para poder estar virculando aqui. Eu vou pegar apenas um aqui. Certo? Para mostrar para vocês. Volta aqui. Sai desse negócio da Game Pass. Vem aqui no seu mapa. Vem aqui. Vem na Roblox. Pronto. Agora a gente vai ver o nosso mapa aqui no Roblox. Vem aqui na Roblox. Vem aqui em loja. Já vai ter aqui a Game Pass que a gente acabou de criar. Clica nele. Vai ter esse ID aqui. Você copia esse ID. Certo? Você vem aqui e troca esse ID. Pronto. A gente trocou apenas em um. Que foi da primeira Game Pass. Agora eu vou estar criando os outros aqui. Certo? Para estar botando nesses outros aqui. Que é Game Pass 2, 3 e 4. Pronto. Quando você mudar todos. Você faz o teste. Tá certo? Para ver se está funcionando. Acabei criando aqui as 4 Game Pass. Esqueci de falar um negócio muito importante para vocês. Quando você for adicionar qualquer outro. Galera. Cuidado. Para você não esquecer de colocar uma vírgula aqui. Certo? Você sempre tem que botar no pin último que você fez aqui. Sempre tem que botar uma vírgula. Certo? Porque se você não botar. Ele vai ficar com um erro aqui. Como vocês podem ver. Certo? E esse erro não pode acontecer. Senão vai dar erro aí para vocês. Bota uma vírgula que vai estar funcionando. E outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Vem aqui no Replicar Story. Vem aqui em modelo. Tem aqui a Game Pass ID. Você vai ter que botar aqui também. Os ID das suas Game Pass. Certo? Para poder estar aparecendo aqui na loja. E estar funcionando corretamente. Como a gente fez 4 galera. A gente vai ter que também adicionar mais outra ali. Bota a vírgula. E aqui embaixo você adiciona mais outra. Tá certo? Mais outra ID de outras Game Pass. Pronto. Agora tem 4 aqui funcionando. Quando a gente clicar aqui para estar jogando. Vai estar tudo funcionando corretamente. As Game Pass ele já vai aparecer aqui. Como vocês podem ver aí embaixo. Também já vai estar aparecendo aqui. Com o nome tudo certinho que você botou. Também a descrição. Se você tem a Game Pass ou não. Então se você tem ele vai aparecer aqui como um verdinho. Que já tem a Game Pass. E caso não tiver. Vai estar aparecendo um Robux. Para você estar comprando a quantidade que você botou. No meu caso. Esse teste 5 aqui. Ia estar aparecendo 3 em Robux. Para eu estar comprando. Se caso eu não tivesse ele. Clicava para comprar. E pronto. Comprava. Quando comprou. Ele iria aparecer aqui. Tudo certinho. Como você configurou. Certo? Então vocês podem ver. Tudo funcionando corretamente. Esse é o processo. De você estar adicionando novas Game Pass. De você estar adicionando Game Pass. E estar arrumando esse sistema de Game Pass. Vamos agora para o principal. Que é a questão do Robux em si. Né velho. Como aqui já tem dois obstáculos. Você pode estar adicionando. Quanto estágio você quiser. Você sempre pega o último aqui. Que no caso o meu é o número 1. Se caso o seu for o número 5. Você pega o último que sobrou. Certo? Aperta Ctrl D. Para poder estar duplicando. Você arrasta aqui. Certo? E aqui galera. Você bota a continuação do número. Se é o número 1. Então você vem aqui. Bota o número 2. Bota Ctrl D. Vem aqui. Bota o número 3. Ponto. A gente já tem 3 estágios. Você vem aqui no script do cliente galera. E você muda aqui a definição do número máximo de estágio. No caso aqui estava o número 1. Agora a gente está o número 3. Então bota aqui o número 3. Nesse local script. Você também bota aqui o level máximo. Que é o level 3. Certo? Que é o máximo aí do seu estágio. Você sempre vai ter que mudar esses dois scripts. Certo? Se caso você for adicionar novos obstáculos aí de estágio. No meu caso estava o número 1. Agora tem 3 estágios. Aí você vem aqui. E você vai ter que mudar esses dois. Aqui também no cliente galera. Você vai ter que mudar esse ID aqui. Certo? Que é o ID do seu produto. Quando você clicar aqui no skip. É o seu produto. Quando a pessoa for comprar. Você ganha a comissão e tudo mais. Para fazer isso também é muito fácil. Você vem aqui na configuração do jogo. Vem aqui na segurança. Não. Vem aqui na monetização. Abaixa aqui embaixo. Está aqui. Criar produto. Então clica aqui para estar criando. Criamos o nosso primeiro produto. Vem aqui em editar. Bota aqui skip. E bota aí a quantidade de Robux que você quer. Vou estar botando um Robux mesmo. Clica aqui em salvar. Volta aqui na configuração. Certo? Vem aqui em monetização novamente. Agora vem aqui e copia. Certo? O ID do produto desse seu skip que você acabou de criar. E adiciona ele aqui no seu produto. Pronto. Essa é a única modificação que você precisa fazer galera. Se for adicionar novas gamepads. Vai ter que fazer essa configuração que eu falei para vocês. Adiciona aqui também nesse script gamepads. Se for adicionar novo estágio também. Muda aqui no cliente. No local script. Certo? Muda aqui o ID do produto que você precisa fazer uma vez. E pronto. Já está funcionando corretamente galera. O local desses scripts. Se caso você quiser saber. Se caso você já esqueceu. No estágio UI. Aqui no StartGuy. Você abre ele. Vai ter esse botão aqui. Você vem aqui no cliente. Pronto. Essa é a virculação aí. Onde está esse script aí do cliente. Nesse local script aqui galera. Ele vai estar aqui no mainframe. Certo? E vai estar aqui local script. Pronto. Esse é o local para você estar achando um script. E fazer essas modificações. Vamos clicar agora aqui para estar jogando galera. E vocês podem ver que está aí funcionando corretamente. Se eu vir aqui para o próximo estágio. Ele vai estar contando o número 1. Está aqui ó. 33%. Vou estar vindo agora para o 2. Está contando certinho. Vou estar agora vindo para o 3. E está contando aí certinho. Como vocês podem ver. Completou 100%. Vou estar clicando aqui em skip galera. Não vai funcionar. Por quê? Porque eu já estou no último estágio aqui ó. Você completou todos os estágios. Está vendo? Então você não consegue estar dando skip. Vou estar adicionando mais um aqui. Só para mostrar para vocês que vai estar funcionando. Esse aqui era o último né. O 3. Vou estar agora botando aqui o número 4. Sempre não esqueça de estar mudando. Está aqui o número 4. Vem aqui também. Bota o número 4. Vem nesse cliente aqui também. Bota o número 4 certo. E agora vamos estar clicando aqui para estar jogando. Vamos estar nascendo aqui no 3. Como vocês podem ver. Vou estar clicando agora aqui em skip. Está funcionando. Vou estar clicando aqui em skip. E ele simplesmente vai estar aí para o skip 4. Funcionando corretamente. Está certo? Esse é o processo. Ah! Eu não morri galera. Porque eu estou usando aqui a Game Pass da vida né mano. Caraca mano. Estou usando aqui a Game Pass da vida. Então eu acabei não morrendo. Mas você acaba morrendo. E vai para o estágio 4. Está certo? Esqueci de tirar essa mola. Então eu acabei não vindo aqui para o estágio né. Porque eu estava com a mola equipada aqui de vida. Mas enfim. Funcionou aí corretamente. Como vocês podem ver. É bem básico né mano. Não tem muito aqui o que falar. Porque o script em si já está tudo configurado. O sistema já está tudo configurado. Você só precisa simplesmente decorar. Fazer o seu OB do jeito que você quer. E adicionar poucas modificações aqui no script. Que eu já deixei tudo certo para vocês mano. É basicamente isso. Esse é o processo de estar criando aqui um OB no Roblox mano. Você não precisa fazer mais nada. É só realmente decorar aí do jeito que você quiser. Se você quiser decorar essa guia. Se você quiser botar outro estilo de guia. Você faz. O shop aqui também. Se quiser adicionar a questão da sua decoração. Você faz do jeito que você quiser. Se quiser botar muitas gameplays. Você bota. Muita estágio. Você modifica aí do jeito que você quiser galera. Só espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu. Reveja o vídeo certo. Que eu expliquei certinho o passo a passo. Se você quiser algo mais aprofundado. Por exemplo isso aqui ó. Como está criando essa tela de inicial. Eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos. É só você comentar se você quer aprender a fazer isso ou não. Enfim. O trabalho mais duro. Vai ser só a questão da decoração. Que você vai ter que fazer galera. É só isso. É questão de decoração. Vai ter que decorar. Fazer o seu sistema aí do jeito que você quer. O do OB e tudo mais. E é isso. O mais trabalhoso. Que é o sistema em si. Eu já fiz. Já está tudo certo para vocês. Você não vai ter o trabalho nenhum galera. Só vai ter o trabalho de realmente decorar o mapa. E fazer o mapa aí. E boa sorte. Eu espero que o seu OB aí acabe viralizando aqui no Roblox. Beleza. Que você consiga realmente fazer um OB bem top. Deixa o like para fortalecer. Certo. Esse aqui é o terceiro episódio de estar criando jogos aqui no Roblox. Eu já expliquei no vídeo anterior. Que foi no episódio 2. De como está criando um parkour no Roblox. Que é um estilo de parkour totalmente diferente. Um estilo de parkour futurístico. Com um sistema de animações bem massa. E no primeiro episódio eu expliquei para vocês. De como está criando um simulador no Roblox. Aquele vídeo galera. Muitos de vocês eu vi que comentou bastante. Para eu estar dando continuidade né. Com aquele simulador. Que está explicando para vocês. O novo sistema de como fazer no simulador. Eu estou aprendendo bastante galera. Demorou muito certo. Mas eu estou aprendendo bastante. E tem muitos novos recursos. Que eu vou estar explicando para vocês em breve aí. Então fica ligado no canal. Se você não quer perder. No mapa de simulador. Tem muitos novos recursos. Que eu vou estar explicando para vocês. Como está adicionando nele. Para ficar um simulador bem massa. Enfim. Por mais é isso. Um tomo junto. E é nóis. O link do mapa galera. Vai estar na descrição do vídeo para vocês. Se você quiser jogar esse meu hobby aqui certo. E vai estar no comentário fixado também. Tão junto e é nóis.